Mulder Flurken, uma resenha com spoilers do filme da Capitã Marvel com um detalhe que eu tenho certeza que você que assistiu não percebeu e esse detalhe pode ser muito importante para os filmes do universo Marvel eu seria que eu vou falar disso agora Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos muito bem Meus amigos, hoje trazendo uma resenha sobre o filme da Capitã Marvel que eu fui assistir e eu acabei notando alguma coisa, falei não, eu tenho que fazer um vídeo já estava querendo falar sobre o universo cinematográfico Marvel e DC e assistiu o filme e trouxe uma informação aqui muito legal para vocês teoristas aí que gostam de ficar revirando os easter eggs e detalhes do filme que vai deixar você de cabelo em pé, vai ficar pensando realmente isso daqui faz sentido e vai pegar fogo essa informação que eu vou deixar para vocês antes aproveita, se inscreve aí embaixo quem é inscrito no Mangaláctico já adianta um like então bora lá sem mais delongas será que foi bom esse filme? será sim, cheio de referências aí para noventista nenhum botar defeitos Top Gun, MacGyver, Street Fighter Grunge, pequenas bombas de lembranças que tornaram a atmosfera do filme bem familiar e saudosista falando em Grunge, a trilha sonora está perfeita não é uma trilha sonora à guardiões da galáxia mas está ótima destaque aí para Just a Girl do No Doubt, muito bom Bom, Brie Larson é uma baita atriz linda, talentosa talvez seu lado melhor de atuação seja visto nos dramas pelo menos no meu ponto de vista onde ela consegue tornar mais palpável as suas expressões no filme existe alguns pontos, principalmente os que ela estava sozinha em cena sem interação com nenhum companheiro que pareceu demasiadamente forçada a sua tentativa de parecer engraçada ou descolada mas isso é bem pouco e talvez imperceptível nas suas atuações conjuntas aí com os monstros Jude Law, Samuel L. Jackson ainda competente Lachana Lynch tudo fluiu da melhor forma possível ela conseguiu de certa forma sim transformar sua jornada de autodescoberta em algo empolgante o primeiro filme da Marvel liderado por mulheres subverte tropas de super-heróis da melhor maneira possível Samuel L. Jackson parece jovem né com recursos de CG, um humor mais clean e presente nos primeiros dias de formação da S.H.I.E.L.D. Fury está encrustado em Samuel L. Jackson e é interessante ver como ele conseguiu mudar o personagem de uma forma tão interessante pra mim os destaques do filme sem dúvida foram a inversão de papéis Kree e Skrull nos quadrinhos os Kree geralmente são representados em algum lugar do espectro neutro nem totalmente bons, nem totalmente ruins eles são um império no espaço e são poderosíssimos e as vezes os heróis tem que trabalhar com eles pra derrotar algo muito pior que aparece talvez você possa argumentar com eles talvez fazer um tratado de paz mas é só isso que vamos ver dos Kree's e os Skrulls são ruins, assustadores mesmo quando eles aparecem os heróis precisam se preocupar porque eles são monstruosos não são humanos e são perigosos eles podem ser seu colega de trabalho seu vizinho, o seu médico a sua esposa, o seu marido e eles foram inspirados por medos reais sobre os espiões da Guerra Fria então bem interessante o roteiro moderniza brilhantemente os Skrulls tornando-os uma metáfora para o que? para a xenofobia eles não estão necessariamente mudando de forma para espionar você humano eles são refugiados tentando assimilar uma nova cultura achei genial pra mim os grandes destaques do filme sem dúvida foram Tails que se mostrou um personagem muito legal que daria ótimas cenas, cenas hilárias com o resto dos Vingadores talvez com o Thor e o gato Cthulhu aí que lhes brindou com certeza com as cenas mais divertidas do filme e lógico né, quando a Capitã libera todo o seu poder parando os mísseis de Ronan ela full power foi de encher os olhos ali e nos faz pensar o que podemos esperar aí em Vingadores Ultimato uma coisa interessante é como o Ronan não parece nada ameaçador sem as suas pinturas de guerra agora o que eu acho que careceu no filme foi um grande vilão na verdade apenas um bom vilão foi o que faltou sabemos que foi um filme de introdução da Capitã e dos seus poderes né e isso será mais posto à prova talvez em Vingadores Ultimato mas faltou sim Tails mesmo em suas partes como vilão não mostrou em nenhum momento ser uma grande ameaça para a Capitã e o Rogue assumindo esse posto também de vilão não convenceu de forma clara que ele era mesmo vilão ele ainda era o mentor de Carol e seguia apenas ordens não era uma pessoa necessariamente ruim como o Tails acabou dizendo né todos eles estavam com as mãos sujas de sangue por conta da guerra então acho que esse deve ter sido o ponto que mais senti falta no filme talvez uma nota geral daria um 7,5 para a Capitã Marvel divertido e vale sim o seu ingresso além de fazer a ponte com o filme talvez mais aguardado do ano pelos fãs de quadrinhos bom agora tem uma coisa que certamente muita gente ainda notou e você está curioso para saber o que é né vou deixar você teorista aí de plantão pensando na resposta porque isso pode ser muito importante para o futuro do universo Marvel olha só depois que Carol cai na terra pela primeira vez vemos quatro Skrulls se banharem na praia um dos quais ele sai personificado como Carlson e logo foi morto no acidente de carro um deles era Tails e o outro era seu assistente cientista o cientista morreu depois de se passar por Carol e ser baleada por Yon-Rogg Tails escapou vivo e trouxe o resto dos Skrulls se escondendo junto lá na nave de Marvel e havia um outro Skrull na terra aquele que foi o único que escapou de Carol né após aquela sequência de perseguição no trem nunca mais vimos esse Skrull e ele obviamente não aparecia em momento algum lá na nave com Tails e Carol quando estavam indo lá para o espaço procurar uma nova casa para eles isso significa o que? que ainda resta um Skrull na terra não encontrado isso pode abrir o que? uma grande oportunidade para o futuro do universo Marvel como este Skrull poderia estar se escondendo na terra todo este tempo até talvez os filmes mais modernos, os filmes atuais serem ambientados talvez até se passando por um dos nossos personagens favoritos quem poderia ser esse Skrull? teorizem, eu tenho certeza que você não notou que ficou um Skrull na terra né quem será que é esse personagem? eu tenho certeza que vão fazer a ponte de ligação e esse personagem vai ser alguém que você já conhece alguém que você gosta e vai se revelar como sendo esse ser da raça alienígena então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque ele é de vocês deixa sua pequena resenha do filme o que você achou, você gostou deixa sua nota aí de 1 a 10 eu quero saber a sua opinião então é isso aí muito obrigado por terem assistido até os próximos vídeos e fui!